O que te disseram? O que te disseram? O que te disseram? Ei, tá feio o teu trabalho, hein? O teu trabalho tá feio, hein? Eu sei porquê, hein? Ei, eu sei porquê, hein? Eu, não lhe fala, hein? Eu sei porquê tá feio o teu trabalho, hein? Ei, deixa de ser parcial, caralho, hein? Deixa de ser parcial, hein?